A Gira Mili mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Gira Mili sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sua hipopátano e o tucão A Gira Mili tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Hum-ma-wee, hum-ma-ma-ma Hum-ma-wee, hum-ma-ma Vamos juntos para a selva A Gira Mili encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa escorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Gira Mili mostra pra você Vamos lá, eu e você Hum-ma-wee, hum-ma-ma-ma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem de lá seu delegado e pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado, parecia um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado, parecia um boneco desengonçado Olá amiguinhos, eu sou a Gira Mili Você também gosta de brincar na floresta? Inscreva-se em nosso canal e vamos juntos embarcar nessa diversão Mili, Mili, beijos pra você Olá amiguinhos, embarquem em nosso ônibus e vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mili é muito legal Mili, Mili, beijos Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Agora sem cabeça Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça E nem ombro Joelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça Ombro e joelho Pé e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça Sem ombro Sem joelho Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Eyes and mouth and ears and nose Eyes and mouth and ears and nose Tchau. 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 Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo é do gavião Mamãe e Papai, conheça as playlists da Gira Millie Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music e nas principais plataformas Playlists com músicas de roda, aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais Diversão garantida é com a Gira Millie Millie, Millie beijos pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É Pique, É Pique, É Pique, É Pique, É Pique Que é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tchim, pum, parabéns! Parabéns pra você, hoje é o seu aniversário Parabéns pra você, sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar, corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns! Parabéns pra você, hoje é o seu aniversário Parabéns pra você, hoje é o seu aniversário Parabéns pra você, hoje é o seu aniversário